É a hora do desenho animado E funciona assim, gente Cada um deles terá um quadro branco ali Como vocês estão vendo, ó E sem que eles vejam Eu vou pegar um objeto aqui dentro Vou pegar esse objeto Pum Aí eu vou descrever o objeto pra eles Ah, ele tem duas coisinhas Assim, assim, compridinha E eles vão ficar desenhando Tem que ir desenhando, desenhando Conforme as minhas dicas E depois tentar adivinhar o nome do objeto O vencedor leva um kit do nosso programa E também vai poder dar o kit pra alguém Do nosso plateia Porque a plateia é muito importante Nesse momento, ela tem que ficar quietinha Então a plateia é importante, tá? Então nessa primeira parte Eu vou descrever alguns objetos Cada certo vale 10 pontos Depois nós estamos na nossa segunda fase Que eu explico, vou começar Posso começar, gente? Sim! Peguei o objeto É... Desenha, gente Várias Coisinhas como se fossem Bolinhas ou pérolas Uma grudada na outra São várias, tá? Tipo... Muitas, muitas, não sei As duas do meio Vocês botam um pouquinho maior Em cima dessas bolinhas Que estão uma grudadinha na outra Vocês vão subir Com... Um... Uma paredezinha Uma paredezinha Como se fosse uma parede Imagina uma paredezinha Pequenininha Que junta essas bolinhas Que tem cara de perolazinhas Sendo que as duas do meio São um pouquinho maiores Ok? Lá vou eu Meu Deus do céu O que que você fez, Dani? Um monte de bolinhas Uma do lado da outra Duas maiorzinhas E junto uma paredezinha Tijolo que tá aqui O que que você acha que é? Não tem a menor noção É um colar É um brinco Não, não pode falar o que ainda Não, não pode falar Já tô te sentando Acho que é um colar É um brinco Duas bolinhas Não, deixa eu ver você aqui O que que é isso, Bela? Então, aqui pode ser o seguinte Ou um terço ou uma corrente Um terço ou uma corrente Você acha que tá? E você, quem você fez? Eu pensei no terço, né? Mas aqui é um monte de olhinho Aqui, ó Olho de coruja Olho de... E cadê a parede Que eu pedi pra você Botar em cima da mão? A parede Eu quando eu fui fazer Eu tinha preparado a massa, né? Sim, na hora que eu fui Jogar no tijolo Pra sentar o tijolo Aí acabou o tempo Gente, o que que é isso? O que que é isso, cara? Me fala aqui Aqui é uma micareta Na Bahia É uma micareta Então, ninguém falou o que que achava que era Mas o desenho mais próximo do que eu falei Por incrível que pareça É você A dentadura? Olha a paredezinha Olha a paredezinha Cadê as pérolazinhas? As pérolazinhas Sendo que as duas são maiorezinhas E tem uma paredezinha Enfim Tá vendo que eu falei da massa? A massa tinha... Como é que você ia descrever isso? Não é? Ele fez mais parecido Dez prontos Dez prontos Então Começou Vamos fazer uma... Uma coisa oval Oval? É Um círculo mais pro oval Dentro desse círculo Vocês vão colocar Fios que passam de um lado pro outro Tanto vertical como horizontal E... Depois do finalzinho desse oval Dessa coisa oval Vocês vão colocar Um... Um negócio Um pau Um pau Que divide em dois Como se fosse Um sinal de paz e amor Pra juntar com essa coisa redonda Oval Com quadradinhos e meio E esse pau Com esse sinal Que parece Paz e amor Que vai ser grudado Isso é muito difícil Eu vou deixar meu negócio aqui Por que isso daqui? Acabou? Acabou O que você acha que é isso? Eu achei que era uma raquete No começo Ping pong Então achei que fosse uma raquete? É de ping pong Achei que fosse Então tá Vamos parar aqui Vamos ver aqui Ó O que você acha que é? Então pode ser uma taça Ou um microfone Eu tenho dúvida Uma taça ou um microfone Ó Mas tá bem parecido Com as coisas que eu falei Hein? Uma tataruga Que pareça uma tataruga Que que você fez? Eu fiz aqui o planeta Terra E... Entendi Misturado com... A África invadiu o planeta Terra Entendi Tu não sabe o que que tu fez né? É, eu não sei Bem ela... Ah Ó O que que você fez? Carlos Olha Aí não é uma micareta não Esse tá bom Não, não é micareta não Mas parece uma tartaruga deixando rastro Mas... Eu pensei numa raquete de tênis Tu pensou numa raquete? Segura aqui pra mim por favor É, tu tinha falado uma raquete de ping pong né? Ele fez... Então deixa eu mostrar aqui o que que é Atenção É isso Arrasou Arrasou 10 pontos então pro Luiz Carlos Arrasou E 10 pontos pro Alexandre Sucesso Luiz Carlos Lá vou eu hein É... Desenhe uma bola Dessa bola Dessa bola Essa bola não... Ela não vai ser vista de cima Ela tá sendo vista de lado Essa bola vocês vão fazer embaixo dela um... Um U Um U Desse U Vocês encaixam no canto desse U Um C Repetindo É uma bola que é vista de lado Embaixo dessa bola vocês vão fazer um U Do lado desse U vocês colocam um C Tá? O que que você fez? O que que é isso? É uma coisa cubista É uma coisa o que? Cubista Eu pensei que fosse um... Um C Então É... Tu também não sabe o que que é isso, né? Não tenho a menor ideia Então tá Que belo Ui! Olha! Então eu coloquei o C embaixo, mas seria do lado Então eu acho que... Parece... Parece uma caneca Uma caneca Uma caneca Eu acho que vendo de lado assim... Entendi, entendi, entendi Deixa eu ver aqui Olha, eu fiz... É... O Lula Lelé Vista de cima ainda Vista de cima, é Lula Lelé, vista de cima E aí? Eu fiz uma... Bom... Bom... Eu tentei colocar aqui um creme de leite, mas... Não consegui Eu achei que não ia É uma lâmpada Uma lâmpada? É Não é É Sabia que eu pensei... Mas a minha... A minha é Ah, então... Tá bem próximo do que você falou Se você botar o C aqui em volta Bem... Muito bem Difícil Então nós temos 10 pontos pro Belo 10 pontos pro Alexandre 10 pontos pro Carlos Nada pra você, Nani? Aquela bem recalcada Se não é uma caneca É uma xícara Nani, sabe o que... É... O que o Pires falou para ti? Façam duas bolinhas Dessas duas bolinhas no final Vocês vão puxar dois riscos Que vão se cruzar No final dessas duas bolinhas Vocês vão puxar dois riscos Que vão se cruzar É... Essas bolinhas Que puxaram o risco Que vão se cruzar Elas são unidas Elas são unidas Por uma outra bolinha Bem pequenininha Porque as bolinhas Que estão em cima desse risco São um pouco maiores É... Vamos dizer que essas bolinhas Que estão em cima São quase... Oval Não é bola Bola redondinha É mais puxado pro oval E vem esses riscos Que vão pra baixo Que se cruzam E que são unidas Por outra bolinha Ai meu Deus Nani, o que que você fez? Eu não tenho Você falou... Eu fui até no risco Aí pôs as bolinhas É muita bola Fico nervosa com muita bola O que você acha que é? Aí já... Eu pensei que era um óculos Depois de uma bolinha no meio Não tem óculos no meio Não tem Óculos não é Não é? Não sei Sei Elas se cruzaram aqui E depois se cruzaram de novo Você quis fazer um cruzamento Cruzamento de... De alguma coisa Tu não sabe o que que é isso Então parece... Eu também ficaria nessa coisa do óculos Mas o óculos de sol Entendi Por causa do cruzamento de tudo Por causa do cruzamento A língua A língua Que ele quis fazer a língua Quero ouvir mais Me fala O que que aconteceu aqui É o Luís Carlos de óculos Lendo a letra da música Porque ele quando vai ler Ele pega o óculos dele Né? Aham Entendi Ele lê Mas é... Aqui é mais ou menos um óculos Mas o risco que se cruza Você não fez que saindo da bola O risco que se cruza Saindo da bola É... Meu pijama É o... Aqui é o... É... Como é que chama aquele negócio? O espelhado Do óculos, né? Não, não, não Ó Ó Sabe o que que é efeito? Não Parece um bate-bola Aquele bate-bag É aquele bate-bag Isso aí? Parece um bate-bag Mas eu acho que é uma bexiga Tu acha que... A bola, o balão, o balão Aqui do balão E que... Então, não é uma bexiga que eu vi, não Mas esse tá quase, hein? Tá quase É quase a bexiga Uma tesoura Uma tesoura Uma tesoura, você fez o que mais se aproximou Muito bem É, se eu tivesse feito mais assim É que eu falei que o que unia era uma bolinha Você botou duas bolinhas no final Eu falei que o que unia essa cruzamento era uma bolinha só É, entendi duas bolinhas no final Tá longe da bexiga Acho que é por causa da Nani agora da bola Mas o desenho dele foi mais parecido Então eu vou dar também os 10 pontos, tá? Obrigado Obrigado Então tá, tem mais uma fase onde vai estar valendo 50 pontos E de repente você pode ganhar Mas nesse meio tempo vocês vão cantar pra gente Pode ser? 10 pontos pro Belo Reage Nani 10 pontos pro Alexandre 20 pontos dos carros E nada pra você, Nani Nani Eu divido você Olha só É, então Essa é a última rodada A brincadeira vai ficar mais difícil Eu vou descrever um objeto de cabeça pra baixo Nossa O objeto está aqui dentro desenhado Ao invés de eu vê-lo assim, né? Tipo, vai Um sapato Eu vou ter que falar o sapato Como é o sapato de cabeça pra baixo Então vocês já sabem Que quando vocês estiverem desenhando Vocês estão desenhando O objeto que eu estou vendo de cabeça pra baixo Entendeu? Já virei meu objeto E eu não vou Mostrar nem pras pessoas que estão em casa Deixa eu ver se eu mostro Ai, droga Eu queria tanto ficar ali no meu cantinho Pra fazer um suspense até pras pessoas que estão em casa Mas eu vou bem mostrar então pras pessoas Fiquem aí Ok? Todo mundo já sabe o que é, né? Ok? Então tá bom Lá vou eu, gente Começando, tá? Vocês vão desenhar Oito fiozinhos Desses oito fios Na realidade eles são fios Mas eles são uns fios gordos Não são fio magrinho não É como se fosse É como se fosse Quase que uns canos Uns canos E nesses oito canos Vocês vão ter que colocar bolinhas dentro dele Dentro desses canos Agora Prepare Prepare São oito canos São oito canos Prepare que esses oito canos Que estão aí Que são os canos Com essas bolinhas dentro Ela Ela No final Agora já acabou Então São o som São o som Ó Ela tá com chikungunha Que que é isso? Então 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 Já sei Eu sei Eu sei Calma, calma Eu acho que isso aqui Calma, 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 calma Eu acho que é um Eu sei Calma Como é que é o nome daquela Bracelete? Bracelete Você acha que é um bracelete? Eu acho que é um bracelete de diamante isso aqui Tá O cara fala que é o bracelete de diamante O que que Eu sei O que que você fez, gente? Eu tenho três opções Ah A primeira É uma mocinha vestida de chuja com a chiquinha daquela época Entendi A segunda pode ser um sol, assim, meio bacana E a terceira pode ser um Um bicho Um polvo, marinho, alguma coisa Tá É Perguntar Perguntar pra mim Perguntar pra mim Um polvo, um bicho preguiça E o seu, Carlos? Aqui Eu acho que é O mocinho de preso aqui dentro da cadeia Foi de que? O que é? O cadeiro na cadeia Foi preso Estão todo mundo olhando É tarde de sol Todo mundo olhando Hã? O sol do lado de fora Pode subir tarde Eu acho que você entende o que ele tá falando Vai ser uma cadeia Vai ser uma cadeia Vai ser uma cadeia Porque pode ser Porque pode ser Porque não pode É a gente? Ah, não O que é? Eu sei O que que é? Você disse que é um polvo? Um polvo Você falou que é um polvo E ele também falou a terceira opção dele também Eu acertei Eu acertei também A terceira opção dele O Alexandre também falou que era um polvo ali naquela terceira opção Mas eu fujo do desenho Se por acaso for É que você fala cano A cano a gente lembra cano É O ovo não é duro É mole né Então assim Cano é duro É Não dá coisa dura É Você tem razão Então Eu posso ver o desenho da Nani? Pode Ver o desenho da Nani Pode ver o desenho da Nani Pode ver o desenho da Nani Tá vendo aqui pra você ver Tá muito melhor que o meu Viu? Parece um chuveiro Tá muito melhor que o meu E tá certo É o polvo É o polvo? É o polvo? É o polvo Eu venho também com o polvo Ela fez bonitinho Nani você tem direito a escolher quem você Um é seu e o outro você dá pra quem você quiser da planeta Esse é meu? Esse é seu Vou dar pra uma amiga aqui ó Colega Uma amiga Uma amiga Uma amiga Como é que eu... Beijo pra você Beijo Obrigada